Então, quais são as excretas que a gente vai estar analisando nesse momento? Ainda que existam outras, os principais malas são purisha, fezes, mutra, urina e sueda. Como é o nome disso? Suor. A principal função do purisha é excretar partículas sólidas e dar sustentação para o nível do nosso agne, como a gente viu no outro dia. A principal função do mutra é excretar material líquido do nosso sistema e, de alguma forma, ajudar as fezes a sustentar o nível do agne ao redor do nabe marma, por volta do nosso, como é que é o nome disso, umbigo. E a função do sueda é, principalmente, excretar calor do nosso sistema e, via de regra, sustentar a nossa pele, fazendo com que ela não parta, fazendo com que ela tenha algum grau de lubrificação, ok? Revisão do que a gente já conversou até aqui, certo? Vamos adiante. Então, no geral. Eu não sei quem foi que falou isso, mas eu sigo e acho que faz mal sentido. Quando você quer tomar conta do vata de alguém, você foca nas fezes. Quando você quer tomar conta do cafa de alguém, você foca na urina. Quando você quer tomar conta do pita de alguém, você foca no suor. Não que você não vá olhar para as outras coisas. Mas, a ideia é que se o vata não evacua, meu Deus, nada mais funciona, ok? O vata, por ter uma afinidade com o intestino grosso, vai tender a ficar mais problemático no intestino grosso do que na bexiga, do que no suor, ok? Então, a gente vai ver a questão lá da copa d'água de cobre, daquela trífala caseira, etc. e tal, daqui a pouco. Mas, quando a gente está lidando com o desequilíbrio de vata na nossa frente, depois que a gente cuidou do Agni, essas coisas que a gente já falou, nosso foco prioritário é, a pessoa evacua todo dia? Se sim, com que qualidade? Qual o horário? Certo? Então, anotem isso para o resto da vida. Uma pessoa com desequilíbrio de vata. O teu esforço concentrado, no geral, 90% dos casos, em termos das excretas, vai ser em relação à purisha, às fezes. Porque o custo-benefício, a efetividade da ação ali é imensa, ok? No caso do cafa, ou capa, se a gente for falar mais precisamente, a gente vai focar diretamente no xixi. A gente vai fazer com que, de manhã, a gente abra a torneirinha com um monte de chá diurético, ok? E aquela famosa clássica frase, Água intoxica a cafa. Não só ajudar o cafa a fazer uma quantidade de xixi adequada, quanto também ajudar o cafa a aprender a beber água de uma maneira adequada, na forma de chá, etc e tal. E aquela frase horrorosa para a nossa medicina, digamos, convencional. Água não deve beber, cafa não deve beber água crua, via de regra. Principalmente no clima frio. Sendo água crua, uma água não cozida, uma água não fervida, chá, etc e tal. Ok? Isso, aquela pessoa que tem na cabeça de que todo ser humano deve beber dois litros de água por dia, emplastificada, na forma de minalba. Caiu da cadeira já, agora. Mas o ponto é que, no caso do cafa, não basta só a gente abrir a torneirinha do como a pessoa está fazendo xixi com chá diurético de manhã, ficar tomando um monte de chá de capim-limão com cor, com uma gengibre, etc e tal. A gente já vai ver isso com mais detalhes. Mas o ponto todo é focar no xixi do cafa. Ok? O agne do cafa, atenção, melhora terrivelmente. Terrível não é uma palavra boa para isso. Tremendamente, tremendão, fica melhor. Quando o cafa faz mais xixi. E quando o cafa não é um baiacu com perna de elefante se arrastando pela vida. Ok? Bom, o vata, o agne melhora muito quando ele não está com aquela distensão toda de gases, um monte de gases, um monte de gases, um monte de gases, um monte de gases, infinitamente um monte de gases. Certo? Agora, o pita, no geral, é que, em via de regra, é o que tem menos problema de agne em relação ao vato, pita e cafa. Por conta da natureza do pita ter o pita ter dentro dos elementos, o elemento panchamahabuta do agne. Porém, principalmente num réu de janeiro, verão, os pitas sofrem, Manaus e etc. Sofrem muito. Eu já sofri muito. Nas minhas viagens da Índia, um motivo que era fundamental era escapar do Rio de Janeiro. Fui. Volto final de fevereiro. A ideia é que um pita tende a ter um metabolismo muito menos ácido se ele aprende a jogar calor pra fora através de suor de uma maneira inteligente. Seja indo, fazendo oleação e indo no sofá às seis da manhã. Seja fazendo um ashtanga yoga. Seja fazendo oleação e fazendo o que seja. Ok? Mas, no geral, essa regra. Toma cuidado com o cocô do vato. Melhor dizendo. Toma cuidado com o cocô da vatice. Toma cuidado com o xixi da cafice. E toma cuidado com o calor do suor da pitice. É uma coisa que tende a ter um resultado muito bom pra melhorar o agne da galera. Ok? Porque, como a gente conversou antes, o nosso objetivo de cuidar dos malás não é só evitar que eles sejam contaminados por vata pitocafa na forma de doxas e que eles passem a intoxicar o sistema. Um dos nossos principais olhares em relação aos malás, vamos dizer assim, exclusive, é fazer com que o agne da pessoa melhore. Ok? E eu peço a vocês pra se observarem e ver se essa, digamos assim, verdade teórica é uma verdade existencial pra vocês também. Digamos assim, palpável. Que quando você tá com os teus malás sendo excretados de uma maneira adequada, a tua fome funciona de uma forma muito melhor. Ok? E tua fome funcionando de uma forma muito melhor, o teu processo digestivo vai funcionar de uma maneira muito melhor. Isso vai fazer com que você gere excretas de uma maneira melhor e vai fazer com que você evacue elas de uma maneira mais adequada. Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Podemos seguir? Pode falar. Tô escutando. Cafa cervejeiro? Eu não sei quem é pior, o cafa cervejeiro ou o pita cervejeiro? Ou o vata cervejeiro? Porque a cerveja, ela tende a fazer com que você tenha um efeito diurético muito intenso. Se você beber de uma maneira porra. Certo? Então, o vata, no geral, é o que tem mais ressaca de todos. Ok? Porque o... Então, mas o efeito diurético da cerveja, ela, no geral, não é feito de uma maneira terapêutica. O que seria de uma maneira terapêutica? Uma cerveja antes do almoço é muito bom. Pra ficar pensando melhor, eu não sei se vocês conhecem essa frase, mas no Nordeste isso é super válido. Porque é tão quente que o agne fica, digamos assim, super aquecido. Lá por volta de uma meia hora, uma hora antes do almoço, a pessoa toma um negócio frio. Ah, tomou frio, socorro! Aí o vento não pode tomar frio. Não. Se tu souber tomar, não tem problema. Aí o corpo esfria a temperatura. Aquilo dali não foi o suficiente pra sacar o agne de alguma maneira completa. Você só jogou um pouco de água no negócio que tava fervendo. E aqui o dali fez... Não foi dez cervejas, foi uma só. E aí a pessoa consegue voltar, digamos assim, tem algum prana circulando pela cabeça. E a pessoa consegue tomar aquilo e almoçar com a agne no lugar. Veja bem, isso daqui é completamente fora do manual. Mas o ponto todo é que a cerveja, dentro de uma perspectiva assim, mais saudável, deveria ser tomada via de regra, não pelos vatos, porque os vatos não deveriam tomar álcool, porque os vatos, digamos assim, desidratam muito fácil. Deveria ser tomada ou por um pito ou por um cafo. Não necessariamente estupidamente gelada, vai lá, depende da temperatura que tá no Nordeste nessa época do ano, ou Rio de Janeiro. Mais uma meia hora, uma hora antes do almoço. E aquilo fazia com que o sistema desse uma refrescada. E não, digamos assim, esfriasse. Ok? Lembra que o conceito do Ayurveda é levar o acne pra temperatura certa. E se você tá com um negócio muito quente, você esfriar ele um pouco e tomar essa cerveja sem ser de glúte, 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 etc. Vai ajudar o teu sistema a perder calor de uma maneira adequada. Ok? Poderia ser um refresco também. O Ayurveda, se vocês forem estudar o Tcharak, ele não é absolutamente você tomar coisas frias. O Ayurveda ainda tem uma certa restrição a coisas geladas, assim, congeladas, etc. Mas se você vai tomar uma cerveja ali, uma cerveja devagarzinho, etc. Isso vai refrescar o teu sistema. E como ela é mais amarga, no caso da cerveja, isso tende a diminuir o pita. Ok? Se for uma cerveja só. Se for 10, aí já é outra coisa. Que nem um pouco de sal na comida e uma tonelada de sal. Então, no geral, a cerveja, ela tem um efeito mais benéfico pro pita do que pro cafo pela questão da temperatura de a gente tomar ela via de regra fria. Ok? E amarga também. Da mesma forma que lá no verão, Rio de Janeiro, muitas vezes, você comer no almoço, na hora do almoço, um picolé e aquilo dali ajudar você a ter algum tic-tac acordado na cabeça e uma meia hora, uma hora depois de você almoçar, funciona. Funciona porque o Ayurveda não é dogmático, o Ayurveda é inteligente pra caceta. E se você sabe aplicar os princípios do açaí, por exemplo. Mas o açaí, é, no açaí eu acho que o ideal, dada a quantidade que a gente toma no Rio de Janeiro, é tomar o açaí como uma refeição no almoço. Mas aí já é um outro aspecto. É, mas assim, o bem frio no Ayurveda não é a temperatura que você coloca na boca, é a temperatura que você engole. Ok? Uma coisa é você botar uma coisa gelada na tua boca, machigar ela, etc e tal, e ela passar fresca pela tua garganta, chegar relativamente de boa no teu acne que tá super aquecido dentro do estômago. Mas sobre a questão da excreta do cafa, eu te diria que a cerveja era uma coisa um pouco pesada por conta do atributo frio, principalmente. No Brasil, a ideia de não tomar cerveja fria é uma coisa meio problemática. Assim, na Alemanha não é. Mas, eu te diria que pro cafa, muitas vezes um vinho seco vai ter um efeito mais interessante do que uma cerveja. aí, assim, cachaça poderia até ser também, mas a cachaça às vezes pra uvato pitikafa é muito intenso. No Ayurveda a gente tem um treco chamado vinhos medicados e eles são largamente utilizados na Índia. Muitas vezes como antes da refeição, muitas vezes durante a refeição, muitas vezes no final da refeição uma quantidade pequena como o cálice do vinho do porto. Ok? Por exemplo, o vinho do porto dentro de uma perspectiva da Ayurveda pode ser uma coisa extremamente digestiva e no final da refeição você tomar um cálice daquele bem devagarzinho aquilo ajuda o teu Agni a melhorar e funciona meio que pro vato porque ele é bem doce e ele é uma quantidade pequena e ele é concentrado é um vinho concentrado. Você ia falar alguma coisa? Pode falar. Então, na verdade o álcool não esquenta essa cachaça antes da refeição vai ter uma tendência a aumentar o atributo de tics no sistema. Ok? Mas tem que ser uma quantidade pequena. Esses aristas e ásavas que o Ayurveda usa e muito do uso deles é pra melhorar o Agni eles são utilizados dentro de um conceito de remédio e não do conceito de comida ok? Bebida etc e tal e isso existe na nossa cultura que é o famoso assim um dedinho me dai um dedinho de cachaça me dai um dedinho de vinho me dai um copinho de cerveja qualquer coisa assim cerveja não tem tanto esse conceito porque não é tão destilado quanto a cachaça e o vinho também no entanto mas o ponto todo é que o Ayurveda se você sabe a relação entre as excretas e o Agni e você por exemplo usa café de manhã cedo pra ajudar a pessoa a evacuar ou eventualmente você toma fuma um cigarro pra ajudar o Kafa a evacuar todas essas coisas no Ayurveda gente não tem nada absolutamente nada que não possa ser usado como medicina se você souber usar quando e em que quantidade e pra quem de uma maneira específica é claro que a gente tem que falar isso dentro de um ambiente reservado se não vira um grande oba-oba mas dentro de uma perspectiva de estudo que a gente está fazendo aqui a gente não pode ficar muito cheio de preconceito e falar não, isso daqui é pecado demônio, etc e tal não, a gente tem que aprender quais são os princípios ali porque as vezes a pessoa vai ter muito mais abertura a tomar um cálicezinho de vinho depois da refeição e isso pro Agnes é ótimo a gente quer fundamentalmente que a pessoa nesse sentido que a gente está conversando nesse vídeo excrete urine e sui bem e é isso que a gente vai ver agora o que significa cada um deles bem e como lidar partiu pra próxima turma? escreve pra cursosayurveda arroba de e-mail ponto com que a gente se fala por lá namastê tchau 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 tchau